Uma perna fica mais forte do que a outra e aí depois eles vão se reabilitando até mesmo sozinhos, fazendo uma fisioterapia ativa. E foi o que eu falei com a senhora da questão de vir na primeira sessão, mesmo que a pessoa fique com medo assim, ah, o tratamento será que vai ser muito caro ou algo assim? Não, porque eu potencializo para todos os meus pacientes e eu gosto que venha na primeira sessão para quê? Mediante a avaliação e o manejo que eu passo, olha como que o tratamento às vezes vai muito rápido, dependendo da individualidade biológica do bichinho. O Johnny fez uma sessão só de uma questão conjunta, né? A gente faz a acupuntura aqui, recomenda os manejos, fisioterapia, ensina, faz o laser e a gente passa o que? O manejo para as pessoas fazerem em casa todos os dias. Essa questão eu com os tutores, a gente em conjunto a gente consegue um resultado mais rápido e melhor, né? Senão a gente ia ficar andando exatamente. Exato, nós temos a individualidade biológica de todos os indivíduos, do humano, da pessoa, né? Ou do tratamento dos animais. Porém, os remédios, eles remediam, eles adiam e mascaram a dor, a inflamação. E já o tratamento mesmo, ou seja, não algo que mascare, mas um tratamento, ou seja, a acupuntura, o laser, a fisioterapia, é isso que vai dar um estímulo onde? Nos nervos, né? Que inervam os órgãos internos e a musculatura esquelética das perninhas e dos bracinhos. O laser, que faz ação também anti-inflamatória, a fisioterapia, que vai o quê? Vai estimular a articulação, os líquidos das articulações, a musculatura, o tônus muscular. E isso realmente é um tratamento diferentemente dos remédios. Dependendo da individualidade biológica também, vocês podem ver até em outros casos, e nesse caso aqui do Johnny também, ele fez apenas uma sessão de acupuntura. Ou seja, mesmo que a pessoa ache que não vai conseguir fazer o tratamento completo, mas venha na primeira sessão, venha na minha primeira avaliação, pelo menos uma consulta de práticas integrativas, que eu vou fazer avaliação, vou passar os manejos personalizados para o seu bichinho, né? Para vocês fazerem em casa. E logo já no primeiro estímulo de laser, de acupuntura, a gente já pode ter grandes resultados. E quando a gente dá o primeiro estímulo, ou seja, uma sessão só, já fica muito melhor do que se o bichinho não viesse fazer sessão nenhuma. E continuasse com os remédios apenas, que fere estômago, fere fígado, fere rim, né? Porque o estômago, ele absorve, o fígado metaboliza os medicamentos, que são drogas, e o rim excreta. E acaba só postergando, ou seja, piorando a situação, jogando para frente, mas não tratando realmente. E muitas das vezes com efeitos colaterais, né? E mascarando a dor, mascarando a inflamação. Muito importante, que eu já falei em outros vídeos também, que quando o nervo está ali, vamos dizer assim, entupidinho, que tem uma inflamação ali, né? Intervertebral, entre as vértebras, e a perninha ou o bracinho do bichinho não estão funcionando corretamente, a gente não pode pensar só na questão motora da perninha e do bracinho, que estão com parestesia ou paralisia total de membros. Não. Aqueles mesmos nervos, são semelhantes às ramificações nervosas, que nervam os órgãos internos. E eu já tive alguns casos do bichinho ir definhando e definhando, a inervação está diminuída nos órgãos internos, e o bichinho poder ter uma falência múltipla de órgãos, e definhando cada vez mais. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa apenas no que a gente está vendo, na parte de fora, que é o que? O bracinho, a perninha, que parou de funcionar, né? Que está com uma paralisia ou uma parestesia, ou uma fraqueza de membros. Mas a gente esquece que aquele mesmo nervo, que desce do cérebro, passa pela coluna e é ramificado, a ramificação dele também inerva os órgãos vitais, os órgãos internos. Então a gente tem que estimular que é com acupuntura, pra quê? Pra não... Então, essa questão de não ter a falência múltipla de órgãos, a gente não pode pensar apenas no que a gente vê, mas a gente tem que lembrar que os nervos também inervam os órgãos vitais, eles é que conferem a vida. Por isso, em muitos dos meus atendimentos, vocês veem eu falar, quando o bichinho tem um probleminha na cervical, que a inervação principal é o que inerva o quê? O coração, os órgãos daqui de cima, né? Pulmão, diafragma, às vezes ele pode ter, igual o Joy, que vocês viram, uma insuficiência respiratória ou cardíaca. E já quando o bichinho tem um acometimento nas vértebras mais baixas, torácica, lombar, ele tem o quê? Incontinência urinária e fecal, né? Incontinência ou retenção. Ou seja, isso é a prova empírica, né? Pela nossa experiência, claro, além da gente estudar e saber, mas é uma prova que a gente dá pra vocês de que, quando o bichinho tem um acometimento em alguma vértebra da coluna, a inervação está deficiente também, não só no que a gente vê aqui fora, nos membros, bracinhos e perninhas, mas vocês podem ver que também cursa com o quê? Diminuição da inervação nos órgãos internos, né? Acima aí, torácica, cervical, essa questão de insuficiência cardíaca ou respiratória e abaixo incontinência ou retenção. Eu sou especializada há 11 anos em acupuntura, laser terapia e práticas integrativas e complementares comprovadas cientificamente em pessoas e animais. Venha conhecer o meu trabalho. No canal do YouTube tem muito mais dicas pra ajudar a sua saúde e do seu bichinho de estimação. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, tchau.